Então pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre o Microsoft Flow, que é uma das ferramentas do Office 365, e eu vou mostrar para vocês agora o que é o Flow e como dar os primeiros passos nessa ferramenta. Primeiramente, o que é o Microsoft Flow? Ele é um serviço baseado na nuvem, que permite que o usuário automatize fluxo de processos e tarefas. Essa é uma versão bem resumida do que seria o Flow. Então ele é uma funcionalidade que fica em nuvem na Office 365, que você consegue fazer integrações de várias plataformas com várias outras plataformas. Então ele é bem interessante e o mais legal, de maneira muito simples. Como que ele funciona pessoal? Então pessoal, basicamente ele funciona com um gatilho e uma ação. Tem outras variáveis aí, a gente tem condições, a gente tem mais uma série de coisas. Porém, basicamente ele precisa de um gatilho. Algo que a gente fale para ele assim, quando acontecer tal coisa, então esse é o gatilho. Quando receber um e-mail, quando alguém responder um form, ou quando alguém escrever uma mensagem para mim no Facebook, ou quando alguém escrever alguma coisa no SharePoint, quando alguém criar um fluxo de aprovação, qualquer coisa nova é um gatilho. E aí depois tem uma ação. Entre esse gatilho e ação, a gente pode ter uma condição. Então eu posso falar, quando eu receber o e-mail, se for de fulano de tal, faça isso. Se não, faça aquilo. Mas a ação, então, é o que eu quero que faça em seguida. Bom, ele trabalha com conectores, com as plataformas. Essas são algumas dos conectores que a gente já tem pronto para utilizar. E a gente tem muito mais lá no site da Microsoft. Eu só peguei alguns para ilustrar aqui. Então a gente consegue conectar qualquer um deles com qualquer outro aqui. Então eu consigo fazer uma conexão do Outlook e do Office 365 com o Gmail. Depois eu posso fazer ao mesmo tempo que cria um arquivo no Dropbox. Eu consigo depois buscar informações do Twitter e enviar direto para o OneDrive. Eu consigo fazer aqui o que eu quiser. É muito simples de trabalhar com o Flow. Bom, ele tem, como eu disse, ele tem muitos conectores. Nós temos alguns modelos prontos que a Microsoft já disponibiliza para a gente. Esses são alguns que estão lá no site, que são muito fáceis de criar. A gente clica em alguns deles e coloca os parâmetros. Então, se eu quero falar de algum e-mail, eu coloco qual e-mail que eu quero trabalhar aqui. E ele já atualiza para mim. Então, eu posso fazer, conectar minha conta do Google Drive, conectar minha conta do Gmail, do OneDrive, do Google Drive. E eu posso fazer uma sincronização aqui. Então o gatilho seria, sempre que eu tiver um arquivo novo ou no OneDrive, manda para o Google Drive também. Olha que legal. Então aqui um gatilho e aqui uma ação. Então, todos eles trabalham dessa maneira. E esse aqui são somente alguns. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver. Vamos a obra que fica mais fácil de entender como funciona o Flow. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver como funciona o Flow. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver como funciona o Flow. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver como funciona o Flow. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver como funciona o Flow. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver como funciona o Flow. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver como funciona o Flow. Lá tem muitos mais modelos prontos para a gente ver como funciona o Flow.